Catamos essas sobras de madeira, são tudo que sobrou, de tudo que a gente está fazendo aqui do armário da cozinha, daquele móvel da sala, enfim, de tudo que a gente fez aqui do guarda-roupas do nosso filho. E aí vai sobrando as partezinhas da madeira assim, agora a gente recolheu aqui vários pedaços e vamos fazer as mesinhas de cabeceira, vocês vão acompanhando. Tem essa parte que é verdinha aqui, que é MDF naval, que é aquele da cozinha, que é aquele MDF mais resistente em questão de água. E aí, por isso que tem essa tonalidade diferente por dentro, que esse aqui é o naval. Se vocês observaram, essa tonalidade aqui, ela é um pouquinho mais escura que essa, essa aqui é mais branquinha, tá vendo? É que essa aqui é um tipo de MDF e aquele ali é outro, que esse aqui no caso vai ser o que a gente realmente vai fazer a mesinha, a frente, laterais, tudo vai ser com esse aqui. Aí esses aqui vai ser feito nas gavetas, vai ficar embutido mesmo, então não vai ficar mostrando essa tonalidade assim mais escura. E aí tem outras partes ali já com essa tonalidade aqui e eu acho que vai faltar, gente, um pedacinho pra gente terminar a segunda mesinha, né? Mas enfim, se faltar depois a gente termina. Vou ter que comprar ele pra fazer outras coisas também e aí vocês acompanham pra ver o que vai dar pra gente fazer com essas sobras de madeira. Gente, a parte de cortar as madeiras, eu não gosto muito de mostrar aqui porque tem muita gente que fala que tem aflição de ver, fica preocupado com medo de se cortar, mas o Robson tem muito cuidado, tá? Já tá acostumado a já mexer, que a gente já fez bastante coisas aqui, então ele acaba, ele tem o costume de usar essa ferramenta aí, tá bom? Então tô mostrando aqui pra explicar pra vocês que muita gente comenta aqui que a gente faz essas coisas porque a gente tem todas as ferramentas de macenaria. E não, a gente não tem ferramentas de macenaria, que é tudo improvisado. Isso aí é aquela serra circular manual, que no nome popular muita gente conhece como traçador. E aí o Robson prendeu numa madeira ali pra baixo, ela tá presa, parafusada na madeira ali por baixo, depois ele vai ensinar como fazer isso, tá bom? E aí tudo improvisado embaixo, como vocês podem ver ali, é um isopor, a sujeira já vai cair dentro do isopor. Aí tem essa régua de ferro ali, esse negócio que ele prendeu ali pra chegar na medida direitinho. Então aqui é tudo improvisado, inclusive tem peças que ele corta com serrote. Então a gente faz do jeito que dá. Tem parte da madeira que fica picotada, a gente tenta usar um disco bem fino, mas tem parte que fica picotada. Essa parte picotada a gente coloca escondido pra trás, enfim. A gente dá o nosso jeito, a gente faz. Mas a gente não tem ferramentas de macenaria, a gente ainda pretende comprar. Mas quem é macineiro ou quem tem sabe como é caro as ferramentas pra macenaria mesmo. E as ferramentas que a gente tem são as ferramentas básicas mesmo que muita gente tem em casa. E aí como vocês estão vendo, a gente tá montando. Primeiro a gente passou cola instantânea pra montar ali o nicho, que é onde vai as gavetas depois. E as medidas já tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E primeiro a gente cola com a cola instantânea pra ficar no local certinho. Depois prende com o parafuso. E como vocês estão vendo também, o Robson tá usando uma furadeira pra parafusar. Porque a nossa parafusadeira também estragou. A gente tinha duas, mas estragou, então a gente dá o nosso jeito. E aí o nicho, ele parafusou a parte de baixo, né? O fundo pegou por baixo. E a parte de cima, pra não ficar amostra o parafuso, a gente prendeu com a cantoneirazinha ali por dentro. Lá na frente vocês vão ver essa cantoneira. Os pés veio na cor preta, né? Comprei ele preto. E a gente colocou ali só pra ver se realmente ia ficar ele, pra ver a altura que ia ficar direitinho ali a mesinha. Mas depois a gente tirou pra pintar. Ela cortou todas as peças pra montar as gavetas. E aí essa aqui é aquela parte branquinha da madeira. Tá vendo? Tem parte que picota porque a gente não tem a ferramenta certa pra cortar a madeira. Aí tem parte que acaba picotando assim, ó. Um lado, no caso a parte de baixo. Aí a outra parte que fica assim mais certinha, a gente coloca à vista, né? Essa parte que acaba ficando escondida. E aí essa parte branquinha aqui, que é a parte que vai ficar na frente. Que é o MDF mais branquinho. E essas outras partes aqui que são as laterais. A parte do fundo, de trás da gaveta. E esse aqui é o fundo, que é aquela madeira mais fininha, ó. É 6 milímetros, Lu? 6. Aí essa aqui tem 6 milímetros. E o Robson vai usando essa cola aqui, ó. É a Alma Super pra colocar no local. Depois só parafusa. E sobre as gavetas, toda vez que a gente mostra aqui montando as gavetas, alguma coisa. Sempre falam, ah, vocês fazem a gaveta do jeito errado. A gente não tem como fazer da forma certa. Porque tem que fazer um rasgo aqui na madeira, que assim, ó. Teria que ter aquele rasgo aqui. E essa parte daqui encaixar dentro. E aí sim, depois terminar de prender. Só que a gente não tem essas ferramentas pra fazer esse corte. Dá pra fazer naquela máquina ali. Só que teria que passar mais de uma vez. Por causa da espessura da madeira que vai encaixar dentro. Enfim. E aí, como não é gaveta que a gente vai colocar peso. A gente faz dessa forma normal mesmo. Prendendo com um ganchinho por dentro, tá? Com aquela cantoneirazinha por dentro. A gente sabe que não é a forma certa de fazer a gaveta. Só que a gente não tem ferramentas pra fazer da forma certa, tá bom? E pra gente funciona desse jeito. Aí agora o Robson vai montar aqui. Primeiro ele vai só colar as peças. Vai montar a gaveta, mas só colado. Aí depois ele vai colocando os parafusos e prendendo certinho. Não mostramos aí no vídeo. Eu só dei conta quando a gente tava editando o vídeo que o Robson não tinha parafusado a gaveta nesse fundo aí, sabe? Nessa parte de trás. E aí tinha que parafusar as laterais no caso, né? Tinha que parafusar uma na outra. E ele colou pra depois parafusar e acabou esquecendo de parafusar essa parte. A gente montou a mesinha todinha sem parafusar. E aí como eu vi na hora que eu tava editando o vídeo, a gente fez depois e acabou não mostrando pra vocês, tá? Tchau, tchau. Olha gente, eu vou prender o fundo da gaveta aqui com essas cantoneirinhas aqui. Primeiro eu vou colar elas, depois eu venho e coloco o parafusos. Os parafusos são esses aqui, ó. Branquinho. Aí, pra prender nessa parte aqui, eu vou ter que cortar um pedacinho do parafuso assim, ó. Pra não atravessar a gaveta. Primeiro eu vou dar um furinho aqui, ó. Pra poder ajudar o parafuso. Tá mais fácil o parafuso. Aí eu cortei o parafuso. Pra não atravessar aquela madeira do fundo ali que é de 6 milímetros. Aí eu vou fazer um furinho. As gavetas dos armários da nossa cozinha foi feita assim também, o fundo. E como vocês viram, primeiro a gente colou, depois parafusou da mesma forma que tá fazendo aí. E aí ele fica bem resistente, sim. Funcionou super bem da nossa, da cozinha. Tá lá tudo intacto e coloca bastante coisa. Tá dizendo que tá do mesmo jeito. Então, por isso que a gente tá fazendo o fundo do mesmo jeito. E essas gavetas nem vai ter coisas pesadas também. Ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Isso aí. Isso aí. Eu vou repetir esse processo em todas as gavetas. Aí, pessoal, eu vou começar a passar a cola aqui pra poder começar a afitar aqui da cada uma. Vou usar a caixa de cola. Primeiro eu aplico nas gavetas todinha. Aí depois eu aplico na fita. Depois eu vendo a outra demão aqui e na fita aqui. Gente, a cola de contato, pra quem não sabe como que usa, aí passa e espera secar das duas partes. Aí, no caso, ele passa aí e espera secar nessa parte. E depois passa na fita de porta, que vocês vão ver aí também. E espera secar. E quando tiver seco, assim, que você encostar a mão e ela não tiver saindo mais na sua mão, tiver grudando, aí você vai juntar uma parte com a outra. No caso, juntar a fita que tá com cola com essa parte que tá com cola também. E aí ela vai colar. E o Robson gosta de passar duas demãos da cola, porque quando passa a primeira, ela acaba sugando muito. O MDF suga muito a cola. E então, na parte do MDF, ele passa duas demãos, esperando secar de uma pra outra. E a fita de bordo, a gente tá usando essa larga mesmo, porque a gente tinha comprado ela pra fazer a mesa. Eu acho que era bem larga. Mas aí, dessa forma, a gente consegue aproveitar ela também. Porque o Robson cola uma parte, corta e aproveita a outra parte que foi cortada. Passei esse segundo demão de cola aqui. Com todas as caras verdes. Agora, vou começar a colar a fita aqui. Olha. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o espaço aqui direitinho, que é o espaço pra uma correr, não atrapalhando a outra, e marcou. Aí ele vem, aqui ó, ficou a marcação aqui da corrediça, que tá aqui, aí ele vem e prende a outra parte, que tá aqui, ele vai prender aqui nessa parte aqui, tá bom? Gaveta é um meio chato de fazer, o Robson fica bem, quebra bem a cabeça, colocando toda vez que vou fazer uma gaveta assim, mas se você pesquisar no Youtube aí, você vai ver vídeo, inclusive ele viu, não foi? Ele assistiu o vídeo no Youtube como um passo a passo, tem vídeo aí ensinando passo a passo de como fazer e montar gaveta, tá? Ele não vai explicar porque ainda quebra a cabeça com isso, então fica meio difícil de ele explicar. Ele tá pegando a medida daqui ó, e passando pra ali, que é onde vai prender a outra parte. Se inscreva no canal. E aí 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 a gente tá colando aqui a frente a gente colocou isso aqui ó para ficar a distância a mesma distância que ficar aqui ficar aqui tá vendo a gente colocou isso aqui tá gambiarra né aí tentou calcular aqui para ficar a mesma distância também uma abertura aqui para correr direitinho a gaveta essa parte que já foi colada a gente tá colando uma por uma para ficar tentar deixar a mesma abertura assim ó é por isso que a gente prefere colocar a frente da gaveta por último e aí tá colado para depois parafusar colar só para realmente colocar no local dela aqui tem que subir pronto gente do jeito que a gente colou lá fui colando essas partes aqui agora vai ser colocada a cantoneira fica cheio de cantoneirinha na gaveta mas esse aqui que vai segurar aí a gente tá sem cantoneira esqueci não sabia que tava acabando né e acabei não pedindo mais mas aí vai faltar depois a gente vai pedir e vai reforçar tá aqui no caso vou colocar mais um aqui no meio ó aí aqui vai ser colocado um aqui para prender a frente né que vai segurar a frente da gaveta vai ser colocado aqui e outro ali que aí acaba prendendo embaixo e ao mesmo tempo já reforço esse canto e a outra aqui segurando o canto a mesma coisa aqui embaixo se tivesse tivesse mais a gente colocaria assim né o robson tá cortando os parafusos tem que cortar porque esse fundo aqui é bem fininho aí o parafuso através se não cortar gente esse que foi o resultado da nossa mesinha achei que ficou tão fofo vou deixar passando na tela a mesinha que eu me inspirei para fazer eu acho ela linda mas eu acho ela um pouquinho cara e a gente saiu bem conta gente fazendo assim e como falei para vocês a ideia é trocar esses pés depois eu acho que com aquele outro pé vai ficar mais bonitinho fica mais chique a mesinha e se eu trocar depois eu mostro para vocês em outro vídeo tá bom e os puxadores como vocês viram é preso aqui por dentro e achei de marca de dedo gente que toda hora eu tô mexendo aqui eu queria a mesinha um pouquinho mais mais larga assim mas se a gente fizesse aqui mais larga do outro lado não ia ficar legal porque o espaço que tem ela é exatamente para essa medida por isso que a gente fez nessas medidas e aqui já tem o passo a passo dessa cabeceira tá o link vai estar na descrição do vídeo e passando aí no card também para você quiser acompanhar foi a gente que fez sobre a outra mesinha gente como eu falei só falta essas duas laterais aqui para terminar e aí ela vai ficar desse outro lado de cá ó e não vai nem dá para ver porque a parte branquinha mesmo vai ficar mostra que é em cima é na frente nas gavetas e o lado mais escurinho vai ficar aqui de um lado da cama e o outro vai ficar ali do lado que a gente não tem visão assim para ver que tem a diferença do tom da madeira e aí acho que vai ficar bem legal e quando a gente finalizar a outra compartilha com vocês aqui no blog em algum vídeo aí tá bom amamos achei que ficou muito bonitinho olha que fofo vou mostrar aqui mais de longe para vocês verem a gente eu sei que vocês podem estar se perguntando que a gente não fez no mesmo tom da da madeira ali e não que de branquinha assim mesmo que é mais a cara aqui de casa para até esse destaque mesmo assim é o do branquinho com madeira e eu gosto mais assim mais branco possível que aí eu consigo usar mais cores e não enjoa e é isso meu povo não esquece de dar um joinha no meu vídeo me fala o que vocês acharam da nossa mesinha um beijo tchau tchau até o próximo e aí 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 e aí